Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com esse vídeo que eu não sei como que eu chamo ele se chamo ele de um review, não sei se é um unboxing, não sei se é um desabafo, tudo junto sobre o 11º volume do mangá Demo Slayer da editora Panini Bom, não sei se vocês sabem, não sei se você caiu de paraquedas neste vídeo, mas eu estou colecionando os mangás de Demo Slayer tem o review do volume 1 e volume 2 aqui no canal, mas eu não decidi não fazer mais, não sei se vocês gostariam de ter essa experiência até mesmo porque devido a pandemia e tudo mais eu demorei a adquirir os volumes, né? Então, por que eu estou fazendo este vídeo hoje? Pelo simples fato, durante muito tempo eu procurei esse volume 11 que originalmente saiu em ou foi novembro ou foi dezembro de 2020 mas a dona Panini acabou fazendo um número muito pequeno dessas edições eu moro no estado do Rio de Janeiro e morando no estado de Rio de Janeiro, em Niterói, região metropolitana do Rio o que acontece é que aqui ainda se tem o costume de comprar produtos em bancas de jornais tanto jornal mesmo, quanto quadrinhos e outras coisas mais a banca de jornal hoje em dia aqui no Rio você encontra de tudo encontra isqueiro, revista, quadrinho, brinquedo, cartinha de pokémon e outras coisas então, ano passado a Panini mandou pouquíssimos exemplares do volume 11 para as bancas e não só para as bancas, como também para os sites de parceria tipo a Amazon não tinha volumes 11 disponível para todos o que que aconteceu? vou chegar aqui, isso aí que vocês estão vendo na tela houve um superfaturamento desse volume de demos layer e o que que isso tem acontecido que muitas pessoas acabaram tendo que pagar esse valor astronômico ou da mão de scalpers, eu não sei ou até mesmo isso que me deixa mais envergonhado não posso falar mais envergonhado, mas isso aqui cara, não tenho noção de próprios lojistas o preço de capa original foi no valor que eu paguei R$ 24,90 ter site de venda cobrando R$ 80,00, R$ 90,00 num volume de um mangá cara, não tem necessidade de fazer isso por que de fazer isso? se a gente entende da mão dos scalpers sabendo que o mangá está fazendo sucesso e zera o estoque para vender mais isso a gente acaba vendo que o que? ah, primeiro a panini acaba sendo irresponsável, né? por que? se você sabe que tem uma grande demanda de produto por que fazer ele em menor escala? ah, a pandemia atrapalhou não tem como a pandemia atrapalhar justamente porque a maior parte das pessoas compra direto dos sites principalmente da Amazon então não tem como até mesmo também do próprio site da panini não tem como a panini fazer uma burrada dessa que é colocar o volume uma tiragem muito baixa desse volume aí acabou rápido nas bancas acabou rápido nas lojas e de repente aparece tudo superfaturado no no site de venda e você aí seu scalper sem vergonha estou falando contigo você se ferrou por que? a panini está relançando os volumes desde o 1 ele já algumas do 1 já passou um tempo que já foi relançado, né? atualmente algumas bancas se encontram a partir do 7 e 8 e nessa porventura eu encontrei o volume 11 então chupa scalper chupa logista que está querendo lucrar em cima do colecionismo o mangá já está se tornando um volume de luxo tá já não está barato pagar 25 reais no volume 11 os outros já tem volume acho que a partir do 13 não estou lembrado direito se a partir do 12 já está no valor de 30 reais pagar 30 reais numa revista em quadrinho que o mangá não deixa de ser uma revista em quadrinho é muito caro está havendo uma gourmetização do mangá ele é um mangá padrão não tem nada que faça esse valor dele ser tão grande assim entendeu não tem alguns mangás de luxo tipo Banana Fish não sei o Kazemban a gente até entende porque é um papel de uma gramatura melhor é um volume capa dura mas a paninha de mangás da paninha em si não tem nada de especial para valer 30 reais atualmente e ainda vem os caras querendo lucrar em cima do colecionador vendendo um mangá no valor de 80 70 50 reais isso não existe simplesmente isso não existe é chato ter um volume completo na coleção é eu entendo mas também não vale a pena pagar esse dinheirão num volume sabendo ainda por cima que a panine está relançando é desabafei eu tinha que falar isso eu me sentia na obrigação de falar isso gente não caiam nesses nesses pilantras nesses vendedores nesses scalpers que querem lucrar em cima do consumidor o preço de capa desse aqui foi 24,90 o lojista que vende um mangá por 40 50 reais ele está cometendo um crime contra o consumidor porque isso aqui não é preço sugerido quando é preço sugerido tudo bem a gente entende igual aqueles guaranazinhos caçulinha e tal que tem o tem o preço sugerido de um real mas muitas vezes o pequeno o carinha que tem um mercadozinho pequeno vende um pouquinho mais caro mas é porque lá eles conforme quanto mais produtos eles compram menor o preço quem tem um mercado pequeno não tem condições de bancar aquele preço muito provavelmente não vai pegar diretamente do distribuidor vai pegar de um atacadão da vida para revender e mesmo assim se pegar o distribuidor é um volume pequeno que não dá para ter essa margem de lucro isso aqui é preço tabelado a pessoa já está retirando o lucro dela daqui se você cobrar 80 50 reais o cara está cometendo um crime consumidor principalmente o lojista isso não é coisa que se faça Scalper faz mas não deveria fazer porque acaba colocando uma como eu falei uma gourmetização em cima do produto algo que deveria ser ao alcance de todos acaba se tornando algo de luxo pois bem dito isso tá vamos agora para o unboxing já que não deixa de ser um unboxing já que está aqui com plástico do mangá lacrado e nós vamos aqui tirando o plástico temos o protetor de capa tá e aqui o que muita gente falou que fez com que esse volume se esgotasse vou botar aqui um pouco de lado é por causa desses adesivos aqui de demos layer ele não é um cartão postal tá vendo ele é um adesivo deixa eu ver se eu consigo tirar a pontinha aqui tá meio difícil mas aqui ó eles são adesivos que você pode colar em qualquer lugar tá aqui atrás a gente não sei se a câmera vai pegar mas tem a marca dos adesivos tá vou botar ele aqui do lado e vamos focar um pouco mais no mangá tá aqui a proteção dele a contra capa com a Mizuko aqui atrás volume 11 e como sempre a capa mesmo ela segue nesses padrões diminuir aqui um pouco o zoom né para nós podermos ver aqui capa cartonada sempre a capa mesmo do mangá tem esse tom de branco com os desenhos capítulo 11 aqui temos o resumo da história até aqui e os 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 capítulos né capítulo 89 batalha acirrada vamos aumentar de novo capítulo 90 gratidão 91 mudança de estratégia 92 verme estúpido burro e covarde 93 nunca vou desistir 94 faça alguma coisa 95 últimos momentos capítulo 96 não importa quantas vezes renasce início 97 não importa quantas vezes renasce final aqui é a final né temos o final da batalha eu ainda não li então eu lembro que esse é o final da batalha lá no distrito das flores que é um distrito de entretenimento para homens adultos tá e o resto eu não sei do que se trata tô aqui só passando muito provavelmente pelo que eu tô vendo aqui opa é a luta toda só vou passar aqui bem rápido só pra ver o que que acontece então é isso temos aqui o glossário acho que faz tempo que a panine não mostra glossário né com as terminologias em japonês isso é bem interessante mas é algo que eu não eu acho estranho ler mangá com com os chan domo com acho muito estranho nisso eu prefiro a jbc então galera esse é o vídeo de hoje muito obrigado por assistir desculpe se ficou algo muito extenso mas era um desabafo que eu precisava fazer e se você caiu de paraquedas nesse canal não esquece de deixar o like e se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações e estou ficando por aqui obrigado pela paciência e pela atenção e valeu até mais falou fui um abraço um abraço